Olá, eu tinha marcado a data de hoje para gravar dois vídeos que eu ia colocar amanhã e depois da manhã de assuntos que o pessoal me pergunta quase todo dia. Um deles é se o Mercado Shopping vale a pena, como funciona o Mercado Shopping e o outro, como fazer a primeira campanha no Google Shopping. Porém, entretanto, eis que recebo a notícia, mais uma vez, que o Mercado Livre vai aumentar as taxas a partir do dia 18 de fevereiro. Eu fico pensando aqui que se eu for dar notícia toda vez que o Mercado Livre aumentar as tarifas, esse canal vai ser basicamente de comunicação de aumento de tarifas do Mercado Livre. Eu que já estou lá desde 2004, já estou bastante acostumado com isso, mas faz parte, teoricamente, todo mundo tem que pegar esse aumento e jogar na margem, só que a gente sabe que um grande problema é que a maioria dos players não fazem isso, então cada vez que o Mercado Livre aumenta as taxas, eles mantêm o preço, eles vão massacrando a margem e para você vender, você tem que competir, mas o Mercado Livre é praticamente metade do faturamento brasileiro de e-commerce, então não dá para fugir, tem que enfrentar e arrumar um jeito de conseguir vender lá com margem, porque vender lá, todo mundo vende e vende muito. A questão é conseguir vender com boa margem, com margem saudável. Mas enfim, vou baixar aqui para o computador, vou mostrar para vocês o que vai alterar, e ele não informa o percentual, mas eu fiz uma continha aqui e dá para eu falar para vocês como é que vai ser, beleza? Antes disso, se você se interessa por conteúdo de e-commerce, se você tem interesse nesses dois vídeos que eu vou fazer, provavelmente um vai sair amanhã, outro depois da manhã, já vai se inscrevendo aí no canal, clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Agora sim, vamos descer para o computador, que eu vou mostrar exatamente para vocês o que vai mudar no Mercado Livre a partir de 18 de fevereiro. Então pessoal, você entrando aqui no Mercado Livre, você vai acessar o seu painel, e aqui vai ter uma grande novidade, aqui fica a novidade, normalmente aqui só aumenta a taxa, aumenta a taxa, aumenta a taxa. No dia 18 de fevereiro, atualizaríamos os custos do Mercado em V. Aí você vai clicar aqui para você ver os novos custos. E aí a gente tem o seguinte, aqui ele primeiro vai passar uma tabela de custos para quem está no verde, ou é mercado full, ou é mercado líder, ou está na reputação verde. Daqui para baixo, quem está na amarela, para baixo. Se você está na amarela ou na vermelha, eu acho que esse primeiro vídeo que você tem que ver, aqui tem alguns vídeos sobre isso, tem muitos outros em outros canais no YouTube, é como não prejudicar a sua reputação no Mercado Livre. Porque com a reputação amarela e vermelha, você não vai vender mesmo tão rasado quanto é a taxa. Então eu vou olhar aqui só a taxa de quem está no verde, beleza? Desculpa aí de quem está nessa situação, mas dá para reverter, quanto mais que agora eu só preciso de dois meses, é só trabalhar direito, beleza? Então aqui, vamos colocar aqui para a maioria do pessoal que está no verde e que não é full. Então basicamente, aqui tem uma tabela de usados, que não interessa muito, e basicamente a tabela que a gente vai usar é essa aqui, sendo que tem uma categoria aqui mais cara para categorias especiais. Você clicando aqui em categorias especiais, ele fala qual que é. Ah, em acessórios de veículos, o que tem? Acabamento, escapamento, pneus, são produtos maiores, né? Animais, brinquedos para aves, acessórios, aquários, tem umas coisas aí. É bom você dar uma olhada e ver se alguma sua está aqui. Graças a Deus não tem nenhuma minha aqui, das coisas que eu vendo. Então a minha estão todas enquadradas aqui. Na verdade, assim, é diferente de outros marketplaces igual B2W, o Mercado Livre ele cobra por categoria. Então cada categoria dele tem um peso. Não é pelo produto. Às vezes você vai vender, sei lá, a lixadeira. Pode ter produto, lixadeira de 1,5 kg, de 600 gramas. Às vezes uma lixadeira maior de 3 kg. Independente do que for, ela vai estar em uma categoria e vai cobrar o valor daquela categoria. Outra coisa que às vezes acontece, depois que você faz a primeira apostagem a um produto, se ele vier, por exemplo, eu tenho que vender aqui martelete. Então a categoria do martelete é tantos reais. Só que eu tenho martelete que é muito mais pesado. Então a partir do momento que eu mando a primeira vez aquele, aquele anúncio, o Mercado Livre já automaticamente altera qual vai ser o valor do frete daquele anúncio específico. Uma coisa que é importante você saber, que às vezes quando você cadastra, você vai ver um valor e o produto é mais pesado, pode ser que nesse produto depois o valor altere. Bom, mas voltando aqui aos aumentos do Mercado Livre, eu fiz aqui uma comparação de alguns tarifas que a gente pagava e quanto vai ser agora. Essa tarifa aqui de R$16,45, a gente pagava antes R$15,45. Um aumento de R$1,00, desculpa, de R$1,00, que dá mais ou menos 6,5%. Essa aqui, por exemplo, que agora está R$18,45, a gente pagava R$17,45. Você vai ver que ele subiu tudo números redondos. R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$4,00. Então essa aqui subiu R$1,00 também, que deu em torno de R$5,7 o aumento. Essa aqui, R$33,95, a gente pagava R$31,95, subiu R$2,00. Dá um aumento de em torno de 6,3%. Essa aqui de R$59,00, que inclusive é uma artereja que eu citei, que agora vai ser R$59,45, ele era R$55,45. Então aqui aumentou R$4,00, que dá em torno de 6%. Aí você vai pensar assim, aumentou R$1,00, R$2,00, não é nada. Não sei se vocês sabem, o Mercador Livre vende aproximadamente R$2,00 milhões de pedido dia. Então se ele está aumentando aqui em média R$2,00 no frete, ele vai faturar a mais coisas R$4,00 milhões de reais a mais por dia. Não é brincadeira não, cara. É R$1,00 que eles aumentam lá para a gente, é muito dinheiro para eles. Lembrando que aqui ele está te oferecendo 50% de desconto do frete, que na verdade não é 50%, acho que pode falar palavrão aqui no YouTube, não sei. Não é, tá? Se você for quem tem um volume maior de venda aí, sabe que esses valores aqui são os valores, basicamente os valores normais que a gente paga aí de envio para transportador, para quem tem volume. Então o que eles fazem? A transportadora já é tudo deles, eles estão querendo comprar tudo, inclusive o correio. Então com certeza eles pagam bem menos que isso, porque olha o volume que eu falei que eles têm, R$2,00 milhões de pedido por dia. Você imagina quanto que ele paga. Então esse R$16,45 chutando aqui, ele deve pagar em média R$12,00. Ele fala que está pagando a metade, e os bobo acreditam. Mas enfim, não é um frete caro, né? Se você for fazer um contrato no correio, o seu pode ficar até mais caro que isso. Mas tem essa questão, você é obrigado a dar o frete. As pessoas, o teórico é meio errado, beleza, você é obrigado a dar, é simples de resolver. Você chega e aumenta sua marcha. Só que aí tem que ver se você vai conseguir vender, porque está todo mundo vendendo espremido lá, tem gente, tem mercado, e a galera vende para ganhar 5, 10% de margem de margem de contribuição, entendeu? Enfim, o mercado livre é isso. Ele aumentava antigamente, 2, 2 anos ele mexia nas taxas, depois passou para a Uniano, agora já está meio de 6, 6 meses, já passando para cada trimestre já está mandando uma mexida, entendeu? E é isso, você põe R$1,00, ninguém vai sentir, a gente não sente, mas R$1,00 a mais por pedido é R$2,00 milhões de reais por dia no bolso deles. Tranquilo? Não estou reclamando do mercado livre? Ah, mercado livre é foda, é foda, mas assim, graças a Deus hoje eu não sou um engenheiro frustrado, porque em 2004 eu descobri o mercado livre que mudou a minha vida. Então, enfim. O jogo é esse, quer jogar e-commerce? É difícil você jogar e-commerce sem o mercado livre, porque, como eu falei, quase metade das operações de e-commerce do Brasil, contando todas as marketplaces, todas as lojas virtuais, tudo é do mercado livre. Então, não tem muito jeito, se adeque, mas o vídeo é mais informativo mesmo para você saber que vai aumentar agora dia 18, então reveja seus preços de venda, suas margens, etc. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou preparar esses dois vídeos que eu falei aqui, vai ter muito conteúdo, eu estou querendo fazer assim, vai ter esse carnaval, eu não vou ficar aqui, eu estou querendo fazer 10 vídeos seguidos, 10 dias com vídeos seguidos todos os dias. Então, já teve dois, hoje é o terceiro. Amanhã e depois, certamente, eu vou fazer esses dois que eu falei, que é sobre a primeira campanha do Google Shopping e... Ah, sobre o Mercado Shopping. O Mercado Shopping, se é legal, vou montar um site para vocês, mostrar como é que funciona, se vale a pena, se não vale, tudo. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha para fortalecer, se inscreva no canal, porque é muito conteúdo que eu vou colocar aqui. Se vocês têm dúvida, coloquem aí no campo de observações, me falem desse vídeo, o que vocês acharam? O aumento foi muito, foi pouco, é normal, vocês já estão acostumados, ficaram o P da vida, como é que está a coisa? Beleza? Então é isso, galera, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.